Música Oi gente, tudo bem? Então, eu estou aqui no portal da Estrada da Graciosa Estamos indo para Amorretes Aqui é uma cidade histórica Fica no Paraná Quando vocês tiverem a oportunidade de visitar o Paraná Por favor, não deixe de vir até aqui Porque vale muito a pena E eu vou continuar gravando ao longo da estrada Para mostrar para vocês quando chega até Amorretes Eu acho que a gente merece, né? Assim, final do ano, nada melhor Um grande beijo para vocês E vamos, mais adiante eu vou mostrar para vocês Mais alguma coisa, tá? Música Então, estamos aqui na Estrada da Graciosa Gente, olha que coisa linda Vejam que coisa linda Olha aqui as Hortências Sabe? São coisas assim maravilhosas que tem nessa estrada Sabe? Montanhas As Hortências Coisas assim lindíssimas Sabe? Eu estou fazendo essa... Eu estou gravando Que é para realmente mostrar para vocês O dia que vocês tiverem a oportunidade De vir aqui e ver Vocês vão ver que vale muito a pena É maravilhosa essa viagem Tá? Então, vou continuar mostrando Vamos lá Então gente Nós estamos continuando aqui a viagem Aqui a Baía de Paranaguá Como vocês estão vendo Essa imagem maravilhosa Tá? E a gente vai continuar mostrando Tá? Vamos continuar mostrando Aqui nós estamos a caminho ainda de Morretes Chegando em Morretes Tem muita coisa linda para mostrar lá Inclusive de artesanato Tá? Então vamos lá Música Então gente Ao longo da viagem Tem várias cachoeiras Nós estamos parando aqui na primeira Vejam só que coisa Que imagem linda Olha aqui Música Imagem perfeita Vale muito a pena Então vamos continuar Música 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 Oi pessoal Oi pessoal Estamos aqui em Morretes É uma cidade histórica Né E ele vai explicar para vocês rapidinho O que é essa cidade aqui Então Morretes é uma cidade histórica Aqui do Paraná Fica próximo do litoral Próximo a Paranaguá Próximo de Antonino E é uma cidade com muitas atrações Bastante Muitos restaurantes bons É a característica Por ver um prato famoso Aqui no Paraná Que é o Barriado E vale a pena Bastante conhecer Nós vamos mostrar Umas fotos aqui Da cidade Para vocês Agora na sequência E se vocês vierem ao Paraná Não deixem conhecer Morretes Música Música Essa rua aqui É a rua 15 de novembro É uma rua no centro Dessa cidade Tá E nós estávamos almoçando Logo ali na rua Paralela É uma Aqui Agora detalhe Aqui não é nada barato não As coisas aqui Restaurantes são muito caros Igual os preços Né Mas tem algumas opções Mas o preço mais Em conta Mas vale muito a pena Hoje está muito quente aqui Muito quente mesmo Deve estar o que Para 29, 30 graus 32 graus 32 graus Bastante quente Né E isso Observem bem Que eu estou Achando quente E eu sou De Manaus Né E olha que lá é quente Mas aqui é assim Muito quente Aqui é muito quente Tá Mas também é a cidade Uma cidade antiga Né Bastante Mas muito bonito Vale muito a pena Gente Muito a pena Eu falei da feira de artesanato Mas infelizmente A feira de artesanato Não tem hoje Tá Eu acho que é só domingo mesmo Hoje por ser né Já entre 25 e 25 e 25 graus do ano Para conhecer E vamos mostrando aqui Para vocês Tá Ah lembrando Deixa eu só falar Para vocês Aqui no carro Tá eu Meu esposo Minha irmã Lizinete Meu cunhado Paulo Augusto E meu sobrinho O famoso Paulinho Tá Um detalhe Ele é lutador E outro detalhe Ele é um gato Tá Então nós estamos aqui A caminho Vamos lá Então chegamos em Antonina Estou mostrando para vocês Aqui a cidade De morretes Para cá Para Antonina São apenas 23 minutos Tá Tchau A gente observa aqui Que as pessoas Andam bastante De bicicleta Tá Por ser uma cidade Pequena Esse é um meio De transporte Bastante Bastante usado Aqui A bicicleta Então chegamos Aqui a Antonina Tem aquele Esse aqui é Minha irmã Tá com a gente Chegamos aqui A Antonina Deixa eu mostrar Minha irmã Para vocês Oi Gente em breve Ela vai fazer um vídeo Comigo Ela é estilista De moda Muito talentosa Vamos lá Estamos chegando aqui Vamos agora Ver se a gente consegue Fazer um passeio de marco Não sei se vai dar Mas observe aqui Que coisa linda Gente Olha Vale muito a pena Ver isso aqui Uma coisa mais linda Tchau 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 Pessoal Estamos fazendo um passeio Aqui pela Bahia No Paranaguá Cercada toda Por morros Aqui estamos saindo De Antonina Um passeio muito legal Que vale a pena Aqui pessoal Manguezal aqui Tem pesca do caranguejo A gente está vendo Aqui uns mergulhões Aqui naquela árvore Muito bacana E aqui é um manguezal Bem preservado Muito caranguejo Aqui dentro Uma biodiversidade Muito bacana Pessoal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.